Tô dando um espião louco, tô dando um espião doidão Tô dando um espião louco, tô dando um espião doidão Portando a F tal da 800 irmão, portando a F tal da 800 irmão Chegando no camarote as novinha fica louca Querendo me pegar, porque eu sou vida louca Querendo me pegar, porque eu sou vida louca Porque a tal da F 800 irmão Arrasa qualquer tipo de coração que então Arrasa qualquer tipo de coração que então Andando na quebrada com o meu foguetão Sou conhecido nas vielas como um novo vilão Sou conhecido nas vielas como um novo vilão Tô dando um espião louco, tô dando um espião doidão Tô dando um espião louco, tô dando um espião doidão Portando a F tal da 800 irmão Portando a F tal da 800 irmão Chegando no camarote as novinha fica louca Querendo me pegar, porque eu sou vida louca Querendo me pegar, porque eu sou vida louca Porque a tal da F 800 irmão Arrasa qualquer tipo de coração que então Arrasa qualquer tipo de coração que então Andando na quebrada com o meu foguetão Sou conhecido nas vielas como um novo vilão Sou conhecido nas vielas como um novo vilão DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos maquinhas Oi, eu sou vida louca Oi, eu sou vida louca En M estuvinde nas vielas como um novo vilão dicamparem Bom, echo abre, porque eu recebole ela einige que achando por cima E pronto eu posso nos chamar de chat